Os detalhes sobre a morte do sargento Manuel Martins começam a ser esclarecidos. Nesta terça-feira, a delegacia fez uma coletiva para falar sobre a prisão de um dos suspeitos. Quando se identificou o autor dos disparos, foi pedido a prisão preventiva dele. E aí, acredito eu, que diante desse cerco que se formou, ele optou por se apresentar. Porque se ele não se apresentasse, ele seria preso de qualquer forma, porque a gente já tinha conseguido identificar onde ele se escondia. Dois indivíduos envolvidos diretamente com crimes, principalmente com tráfico de drogas, na área do Petrópolis. Já são velhos conhecidos da polícia, tem diversas passagens. Infelizmente, desta vez, cometeram um crime contra um policial militar. Outro suspeito continua sendo procurado. Segundo as investigações, Danilo de Araújo, conhecido como Batata, tinha uma rixa com o sargento da PM. O motivo dessa briga antiga é um mistério. Ele diz que a motivação real, quem saberia, é o Danilo, que é o Batata. Ele que teria o chamado para praticar esse homicídio. Então, nós precisamos prender o Danilo para que ele possa dizer, de fato, o que motivou os dois a ceifar brutalmente a vida do sargento da Polícia Militar. Denúncias podem ser feitas pelo Disque 181 ou 190 da Polícia Militar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.